Eu tô na sofrência amor, eu tô na sofrência amor, não machuca não, esse meu pobre coração Os garotos do forró, o som envolvente do sul do Piauí E agora no volume 5, meu patrão AR gravações, estamos juntos Sozinho em casa, o sono que não vem, já é madrugada, eu pensei meu bem, e agora está longe, eu estou sem ela Eu tento fugir dessa paixão, e quero acabar com meu coração, sinto falta dos carinhos dela Essa sofrência é de noite, solidão machuca, me pega de surte, estou fora de mim Cê está sentindo essa mesma dor, está de orgulho, te peço por favor, volta pra mim Eu tô na sofrência amor, eu tô na sofrência amor, não machuca não, esse meu pobre coração Eu tô na sofrência amor, eu tô na sofrência amor, não machuca não, esse meu pobre coração Sozinho em casa, o sono que não vem, já é madrugada, eu pensei meu bem, que agora está longe, eu estou sem ela Eu tento fugir dessa paixão, que quer acabar com meu coração, e eu sinto falta dos carinhos dela Essa sofrência é de noite, solidão machuca, me pega de surte, estou fora de mim Cê está sentindo essa mesma dor, deixa de orgulho, te peço por favor, volta pra mim Eu tô na sofrência amor, eu tô na sofrência amor, não machuca não, esse meu pobre coração Eu tô na sofrência amor, eu tô na sofrência amor, não machuca não, esse meu pobre coração Eu tô na sofrência amor, eu tô na sofrência amor, não machuca não, esse meu pobre coração É o Safroneiro Benidino Vambora Belé, no boteco do seu Zé tomar uma cerveja Vambora lá Safroneiro Epa, dia 23 a gente sai em Caetité, se bora lá doutor João É assim ó, o Batista dos Teclados, o forrozeiro da galera, se bora Safroneiro Esse é o Safroneiro É o Benidino Um dia desde eu convidei minha galera pra nós e pra um churrasco no boteco do seu Zé Chegando lá eu fiquei admirado, o boteco estava lotado, estava cheio de mulher Seu Zé do B estava todo sorridente e ele ali todo potente, vindo pra lá e pra cá Falou pra mim que a casa era de graça e a cerveja está gelada e vamos todos vai Fora, é bora lá bem barra bebendo Estou comendo água, é pra encher a cara, é pra encher a cara A galera está no clima, no boteco, no seu pé, até o dia amanhecer Estou comendo água, é pra encher a cara, é pra encher a cara O Benedito está no clima, no boteco, no seu pé, até o dia amanhecer O dia desse eu convidei a minha galera Pra nós ir pra um churrasco no boteco do seu Zé Chegando lá eu fiquei admirado O boteco estava lotado, estava cheio de mulher Seu Zé do Pê estava todo sorridente Relando e todo contente Vindo pra lá e pra cá Falou pra mim que a carne era de graça E a cerveja está gelada e vamos todos varrear Estou comendo água É pra encher a cara Benidino está no clima, no boteco do seu Zé Até o dia mais cedo Estou comendo água É pra encher a cara O Batista está no clima, no boteco do seu Zé Até o dia mais cedo É o Viviaco O Brasil é a Jebanoide, aí ficou bom Essa vai tocar O seu coração Os moleques do porro Na pancada em golpente Sei, certeza que eu te amo Todos os nossos planos Nunca vai acabar Agora eu sei Sei que te espero Estou em um deserto Sem saber o que fazer Hoje de você Você longe de mim Nada acabou Não chegou ao fim A distância maltrata O meu coração O tempo é amigo Inimigo da paixão Oh meu amor Para pra pensar Esquece tudo o que passou E vamos recomeçar Amor Lembra dos nossos momentos? A nossa história era tão perfeita Volta pra mim, vai? Estou aqui Sempre te esperando Amor Oh 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 Eu te amo tanto Amor Oh 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 Eu te quero tanto Volta pra mim Sei, certeza que eu te amo Todos os nossos planos Nunca vai acabar Agora eu sei Sei que te espero Estou em um deserto Sem saber o que fazer Longe de você Você longe de mim Nada acabou Não chegou ao fim A distância maltrata O meu coração O tempo é amigo Inimigo da paixão Oh meu amor Para pra pensar Esquece tudo o que passou E vamos recomeçar Amor Lembra dos nossos momentos A nossa história Era tão perfeita Volta pra mim Estou aqui Sempre te esperando Amor Eu te amo tanto Amor Eu te quero tanto Volta pra mim Volta pra mim Alô Minas Gerais Alô Minas Gerais Nós estamos chegando aí Simbora Mauro e Carvalho Alô Fortuna Alô São Modesto Alô Mato Grosso Alô Minha Bahia Alô Rio Pardo de Minas O vício me pegou O vício me pegou Não me larga mais Eu pego a mulherada E fico dor correndo atrás O vício me pegou Não me larga mais Eu pego a mulherada E fico dor correndo atrás Não sei o que fazer Pra sustentar meu vício Tô pegando a mulherada Todo mundo sabe disso, não sei o que fazer Pra sustentar meu vício, tô pegando a mulherada Todo mundo sabe disso, o vício me pegou Não me larga mais, eu pego a mulherada E fico doido correndo atrás O vício me pegou, não me larga mais Eu pego a mulherada e fico doido correndo atrás Eu não tenho dinheiro, não sou milionário não Eu pego a mulherada, me acha gostosão Eu não tenho dinheiro, não sou milionário não Eu pego a mulherada todo dia no meu carrão Eu não tenho dinheiro, não sou milionário não Eu pego a mulherada todo dia no meu carrão Trabalho de inteiro, fim de semana Eu pego meu dinheiro e gasto com a mulherada Porrozão chanada, hein moçada? Zezé dos teclados aí ao vivo pra você lá no bar do Miruque, hein? Segura! Uhul! Me diga por que essa decisão Te deixa meu coração esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Zezé dos teclados aí ao vivo pra você Me diga por que essa decisão Me diga por que essa decisão Se eu sou louco por você Se eu sou louco por você Volta amor 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 Nilson dos teclados, a picada é essa Aô, paixão, hein? Essa vai pra moçada apaixonada Simulante em Goiás, valeu! E hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo De esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade A nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Aô, paixão E pra cantar essa moda comigo Convido meu amigo Galães Ribeiro É com você, macho velho Aô, pa! É Nilson dos Teclados E Galães Ribeiro E essa hora é chonada demais, menina Sonho contigo De esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer te amando Seu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade A nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor, eu chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, eu chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Não consigo te esquecer Grava mais um Januar Valeu Nilson, sucesso pra você Laranjão nos teclados Um forró pré-menuçar Quando chegou a nova dança Que o Brasil quer aprender Dançar do cavalinho Todo mundo vai fazer Chegou a nova dança Que o Brasil quer aprender Dançar do cavalinho Todo mundo vai fazer Que dancinha gostosa Chega mais pra reparar A mulher se prepara Pra do cavalinho montar Que dancinha gostosa Chega mais pra reparar A mulher se prepara Pra dos cavalinhos montar Ela vai montar Vai de cavalinho Vai de cavalinho Segura direitinho Agarra no bichinho Vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no bichinho Olha, chegou a nova dança que o Brasil quer aprender Dança do cavalinho todo mundo vai fazer Chegou a nova dança que o Brasil quer aprender Dança do cavalinho todo mundo vai fazer Que dancinha gostosa chega mais pra reparar A mulher se prepara pra o cavalinho montar Que dancinha gostosa chega mais pra reparar A mulher se prepara pra o cavalinho montar Ela vai montar Vai de cavalinho, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no bichinho Segura direitinho, agarra no bichinho Reizinho dos teclados, opera no maquinão Falando de amor Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Por coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não serve frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não serve frio Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Qualquer coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, café e amor, são duas coisas que não serve frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, café e amor, são duas coisas que não serve frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Melhor terminar, não tem mais arrepio E quem disse que panela velha não faz comida boa, menino? Simão! Tô de namoro com uma bolsa solterona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela rendeu coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é quem faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é quem faz comida boa Menina nova é muito bom, mas mete medo Não tem cerveiro e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente é, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africano, italiano ou alemoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é quem faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é quem faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos do futuro e da pessoa E casa cedo logo fica separado Porque a vida de casada às vezes joa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amutua Não me interessa se ela é coroa Panela velha é quem faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é quem faz comida boa Vou me casar pra ganhar os teus carinhos Viver sozinho sei que pra mim deu uma boa E Marcelinho sem mulher não vale nada É quem me peixe vive fora da lagoa Tô resolvido, vou contar pros meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é quem faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é quem faz comida boa Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, aqui tá, aqui tá bom Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, aqui tá, aqui tá bom Alô, Desílio Vambora, vambora, vambora Que isso é forró bombado Alô, Júnior Eu tô chegando Chegando, chegando, chegando Isso é forró bombado Venha curtir essa batida Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, aqui tá, aqui tá bom Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, aqui tá, aqui tá bom Todo mundo se balança Todo mundo se agita Vai bebendo Vai zoando Se rebolando na pista Todo mundo se balança Todo mundo se agita Vai bebendo E vai rolando Se rebolando na pista Olha, barulho do meu som Quero ver você mexer Dá uma reboladinha Que eu vou dançar com você Olha, barulho do meu som Quero ver você mexer Dá uma reboladinha Que eu vou dançar com você Olha, aqui tá, aqui tá bom Olha, aqui tá, aqui tá bom Meu swing é pesado Olha, escuta esse som Olha, aqui tá, aqui tá bom Olha, aqui tá, aqui tá bom Meu swing é pesado, olha escuta esse som Venha curtir essa batida, olha, escuta esse som Meu swing é pesado, olha que tá que tá bom Venha curtir essa batida, olha, escuta esse som Meu swing é pesado, olha que tá que tá bom Todo mundo se balança, todo mundo se agita Vai bebendo, vai zoando, se rebolando na pista Todo mundo se balança, todo mundo se agita Vai bebendo e vai rolando, se rebolando na pista Olha o barulho do meu som, quero ver você mexer Dá uma reboladinha que eu vou dançar com você Olha o barulho do meu som, quero ver você mexer Dá uma reboladinha que eu vou dançar com você Olha que tá que tá bom, olha que tá que tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha que tá que tá bom, olha que tá que tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Forrozão, trio paixão Eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo sem parar Levante a mão aí, quem gosta de rapariga Levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de porró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de porró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô soltendo Tô desmatelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Eu vou no divertido e beber pra comemorar Eu bebo, 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 bebo Sem parar, levante a mão aí quem gosta de rapariga Eu bebo, 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 bebo Sem parar, levante a mão aí quem gosta de rapariga Eu bebo, 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 bebo sem parar Levante a mão aí, quem gosta de rapar, ligar Vai cantar com a gente, a galera, e forró Bom de Tropical Chega mais garotos, em nome de JP Produções Estamos chegando, forrazão e paixão Tamo junto, hein, é bom de tropical Levante a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Levante a mão aí, quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro, tô desmantelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Eu vou me divertir e beber pra comemorar Eu bebo, 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 bebo Se parar, levante a mão aí que agora vou perguntar Eu bebo, 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 eu bebo, 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 bebo Se parar, levante a mão aí que eu gosto de rapariga Estúdio Tropical Music, gravando tudo ao vivo, sigo o beijão no ar, ourocha, menino Transcrição e Legendas Pedro Negri